Esse é Spice Talk Tocou na minha gata, ela geme Minha bad bitch é for number one Eles querem o segredo da fã Quarto sete chaves, toda minha grana E eu guardo no baixo da casa essas notas, nego E ela só gosta de vida no pelo E esses caras querem saber o meu segredo E eu, joga esse dólar Carro cheiro da marona E eu, ela, 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 ela Ela, 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 ela Ela, 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 ela Da-lhe-sipa-se